Fala galera, estou aqui passando para convidar todo mundo, a comunidade da capoeira, para esse grande evento que acontecerá do dia 10 ao dia 13 de dezembro, organizado pelo meu grande amigo e irmão, Contra o Mestre Voador da Colômbia, o Grupo Capoeira Magô. Eu estarei presente com esse Axê com muita energia, grandes mestres, grandes novos da capoeira participaram, vai ser um evento online para o mundo todo, então galera, não percam, vai ser muito bom, muita energia, muito Axê e eu espero vocês por lá. Grande abraço, Axê! Olá a todos, boa noite, eu sou Jirino, hoje quero convidar todos os amigos, allegados, simpatizantes, amantes da capoeira em Colômbia e onde possa chegar esse mensagem, convidar-los a a festa que vai ter a capoeira na Gol Colômbia e no mundo, do dia 10 ao dia 13 de dezembro, com a Mestre Voador e o seu equipe, estarão realizando o evento internacional, e aí estará muito ansioso. Então, eu gostaria de compartilhar com todos vocês para que venham, para que se subem, para que nos apoiem, para que nos unamos um pouco mais como capoeiristas, aprendamos, diferentes pontos de vista, outras apreciações, outras experiências que nos enriquecem a todos. E... nada, só isso, então, os que querem mais informação, contactem a Contra Mestre Voador ou a qualquer um dos seus amigos, que eles estão super dispostos a colaborar para brindar-les a melhor informação, vale? Um abraço e nos vemos lá.